Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, tô aqui no Alemão Motos, isso mesmo, na General Osório. Que loucura, né? Eu vim de carro, tava um movimento desgraçado e agora olha só, a rua parece um deserto, velho. Você tá doido? Enfim, eu já comentei com vocês que eu vim com o carro, porque eu trouxe o escapamento da XJ6. Como assim, escapamento da XJ6, ela não tem escapamento? Tem, mas eu enjoei dela sem barulho. Trouxe o escape, só o cano novamente aqui, ó, e vou deixar aí no Alemão Motos o escape e vou trazer, vai cair no chão isso aí, e vou trazer a XJ6 e vamos instalar esse escape, só o cano novamente, galera. Eu que reclamei de barulho, eu que falei que não queria mais, ela barulhenta, hoje eu vou ter a XJ6 barulhenta novamente, galera. Eu vou trazer aqui, vou botar só o cano, e não tem jeito, velho, e não tem jeito. O Mike veio aqui para a cidade, fez uma visita aí, e o Mike mesmo fez a minha cabeça, ele falou, cara, coloca o escape só o cano. XJ6 tem que ser só o cano, velho. E eu fiquei com aquilo na mente, fiquei uns 3, 4 dias com aquilo na mente, e eu preciso trazer a XJ6 e instalar aquele escape, só o cano nela. E eu vou filmar tudo para vocês aí, vai ser top demais. Então, bora, acompanha esse vídeo, que esse vídeo vai ser louco, é um pouco de carro, um pouco de moto, um pouco instalando, enfim, vai ser um vídeo bem diferenciado aí no canal. Então, se inscreve, deixa o like, fortalece, fazer um pequeno corte, e eu já volto aí com vocês para trazer a XJ6 aqui no Alemão Motos. E ainda hoje, daqui a pouco, ela está saindo com o escape só o cano, fazendo barulho no meio dos prédios, na selva de pedra, Chapecó. Valeu! É, galera, estou indo para casa agora, vamos lá buscar a XJ6. Quase que eu falei agora que ia buscar o escapamento, o escapamento já está lá no Alemão Motos, eu deixei lá agora. E vamos buscar o XJ6, e vamos instalar o Salcano. Eu estou mais ansioso do que instalei o Salcano pela primeira vez, tá ligado? Então, meu, vamos lá, vamos acelerar. Daqui a pouquinho, eu chego em casa. É um pouco difícil chegar em casa? Tá, galera, tem trânsito, né? Você de carro, na verdade, você fica mais preso, né? Agora vamos buscar o XJ6, vamos fazer roncar, vai ser top demais. Então, bora, vamos acelerar, vou tomar o avião aqui, já caminho de casa. E antes que me peça aquela luz ali, ó, aquela luz laranja ali, é alguma coisa aí de injeção, ó, consigo desligar ela, tá? Essa luz aí, ela é uma luz daquela de nebrina, sabe? Aquela luz debaixo do carro. Então tá tudo certo, né? Então, vamos acelerar, vou largar um pouco essa câmera aí, porque senão, daqui a pouco dá ruim, né? Daqui a pouco dá ruim. Ó o carrinho que tem aqui na frente, que massa, um Mini Cooper. Mini Cooper é essa ainda, ó. Massa, massa demais, conversível, brabíssimo. Então, bora, vamos acelerar e é isso aí. Bora pegar o XJ, já aparece a imagem do XJ6 aí pro 6. Então, valeu, pequeno corte, tô voltando. Galera, tô aqui com a XJ6 já. Tamo indo o caminho lá do Alemão Motos e bora lá lá, tô ansioso pra colocar o escape só o cano. Tô muito ansioso. Vocês não tem noção, velho. Tá bacana assim? Tá. Ó, o escape só o cano é o escape só o cano, né, galera? Não adianta. Vou dar uma aceleradinha agora, ó. Eu não vou filmar muito pra vocês aí pra não ficar um vídeo muito longo, né? Mas só pra vocês terem uma noção, ó. O que que acontece? Foi feito um furo, tipo, aqui no escapamento. alto. E aí ele faz um barulho legal, mas não faz um barulho tão alto igual só o cano, né? Que aí ele tem marmita, ele tem várias coisas na frente. Aí, tipo, o ronco da moto, ele fica meio alto, mas ele fica mais abafado, ele fica mais baixo. Daí você corta giro, parece... parece com a da Honda lá, uma 600, sabe? Uma 600 BRR. Ó. Ele fica... fica um som, tipo, mais... mais grave. Eu não sei explicar direito. Fica um som bem diferente. Aí, tipo, é... é legal, assim, pra viagem, pra viagem, sabe? Mas, assim, pra andar na cidade, igual eu tô andando ultimamente, é bacana pra viagem mais longa, né? Por exemplo, pra eu viajar longe, aqui não cansa o ouvido. Não cansa o ouvido, sabe? Que o... só o cano, na verdade, até acostumar de novo, vai doer um pouco o ouvido. Só o cano é alto, galera. Só que é aquela coisa, né? É algo exclusivo, é algo que deixa a moto chamando muita atenção. E até pros vídeos aí, pra vocês, fica mais legal o escape só o cano, né? Fica bem mais legal. Então, é isso aí, galera. Vou fazer um pequeno corte e eu já volto aí com vocês, pra mostrar, instalando o escape só o cano. Vai ser negócio doido. Então, bora. Então, galera, já voltei aqui no Alemão Motos. Agora, vão esperar o escape esfriar. E aí, sim, vamos substituir ele. Vamos tirar esse escape original, que tá com esse puro aí na marmita. E é isso aí. Vamos colocar agora o escape só o cano na XJ6. Vai ficar bravo, vai ficar nervoso. E vou deixar o solcando agora. Eu enjoei esse escape aí e não tem jeito. O solcano é o melhor e... Não tem jeito. Então, é isso aí. Só esperar um pouco. E parece que esse pneu aqui tá furado. Ontem já tava estranho esse pneu aqui. Enfim, é isso aí. Fiquei no corte. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Vamos mostrar que já estão solcando ainda hoje aí pra vocês. Então, acompanha tudo certinho. Que vai ser bravo, nervoso. Tá começando a desmontagem aí. Bravo, nervoso. Então, o cano da Xuxota. Vou chegar só cano. Entendeu? Só o cano. Vou chegar só cano. Prima ainda. Pode ser, né? Só tem prima feia. É? Eu também tenho essa sorte. Tomara que a minha prima não assista. E aí, ela assista os vídeos, velho. Eu me lasquei agora. Criei inimizado. É, eu vou marcar. Criei inimizado. Ô, não leve a mal aí, né? Vamos... Vai tirar. Hã? Não é que é o nome da prima. Eu não vou falar, né? É que eu tenho várias primas. Ela não vai achar que é ela, né? Pior que é. Eu tenho razão, na verdade. Enfim, vamos tirar esse escapamento aí. Vai ficar bravo, vai ficar nervoso. É como eu comentei com vocês, galera. Eu tinha... Tinha não. Eu... Me enjoei desse escapamento. O escapamento ficou top. Ficou massa demais. Só que esse escapamento aqui é aquele escapamento pra você viajar longe. Tipo, ah... Vou sair daqui de Chapecó, vou pro litoral. Vou sair daqui de Chapecó, vou pra Londrina. E, por enquanto, eu não vou fazer viagem longa porque eu não tenho folga, sabe? Eu trabalho e tal. Ou finge que trabalho. E aí... Eu cheguei lá. Os horários... Os horários é complicado, né? Ó. De boa, né? Porque vai que o chefe olha também. Tá ligado que eles acompanham, né? Tá ligado. E aí... Eu não vou viajar longe. Então, eu pensei... Cara... Vou colocar o escapçalcando. Aí, na região, o único lugar que eu não posso ir... É pro Porto. O restante tá tudo certo. Ali no Porto tá sinistro. Por quê? Fui com a Pop esses dias quase me caçaram, velho. Vou te contar a história da Pop agora. Vou aproveitar nesse vídeo aqui, velho. Nesse vídeo. Fui pro Porto. Na verdade, não fui pro Porto. Eu fui pra água amarela. Desci lá por baixo e subi pela trilha do Pitoco. Daí, peguei ali na trilha do Pitoco. Peguei a direita e vim em sentido aqui pra cidade, né? E aí, tinha uma Blitz lá. Homem, lotado de moto. Mas, tipo, era só uma moto grande, velho. E eu, tudo cheio de barro. Com a Popzinha embarada aquele dia. Pronto. Vou, vou, porra. Não, não. E daí, eu peguei e eu vi a polícia assim. A polícia tava no meio da rua, mas eles não mandaram encostar, velho. E eu peguei e já fui entrando na Blitz já com a motinha. Aí, entrei. Daí, o policial... Deve que o policial olhou pra mim? O policial rodoviário estadual falou pra mim. Pode ir. Tua moto nem passa os limites de velocidade. E me liberou, velho. E eu, que massa, velho. E daí, peguei e saí. E aí, velho, que vai ficar lá, né? O cara falou isso aí pra mim, velho. Mas, também, com a Popzinha. Deu vontade de pegar a XJ e voltar lá pra esfregar na cadeira. Mas, daí, eu pensei. Não, se eu ir com a XJ, daí ele vai me assombrar. Oh, sacanagem do cara. Toma a moto não ultrapassa os limites de velocidade. Mas, que é verdade, é? É, é verdade. É, 100 por hora, cravado, e aí eu lá ainda. E tem que ser uma descida muito boa. Ai, ai. Mas, pra quem humilhar na frente dos outros, não. Então, pro Porto, pode esquecer, velho. Daí, eu fui outro dia pro Porto, eles estavam fazendo blitz no mesmo lugar, velho. Eles estão fazendo blitz noite e dia pra lá. Aí é foda, né? Momento exclusivo. O Alemão Motos pegando no cano. É. Trouxe o cano ainda. Quatro. Será que vai ficar barulhento? Sei lá. Se não ficar barulhento, eu quero mais barulho. Eu tolei um aqui embaixo, aqui fora. Mas aí vai ficar mais barulho, só que daí vai ficar... Vai ficar estranho, né? A gente primeiro passava essa moto no Tino-Mont, né? E aonde que eu passo? Onde que tem? Tem um parcero meu que tem. Tino-Mont. Tinha de passar, né? Só pra não ter uma peça. Apesar de que capaz dela ser xoxa, cara. Porque... Eu não sei. Acho que não foi mexido nada nela, tá bem original. Vai dar uma remata, né? O certo seria, mas daí eu teria que colocar um outro escape pra fazer a remata, né? Que fazer com um escape original ou com só o cano não fica legal. É bom já fazer com o outro que daí fica mais... Mais potência, né? Sabe qual que é o nosso sonho, né, mano? É colocar um escape full, cara. Mas é muito caro. A grana não alcança. Um escape full, mata-va-pão, né? Escape, marca eles aí e patrocina mais. Divulgamos eles aí por 10 anos. Na hora que a divulgação de 10 anos aí pra escape não resolva, né? Ih, eu tô ansioso pra ver o barulho de novo. O Zizinho vai pirar de novo. É, quem não quer barulho vai dormir no dedo do mapa lá. Já nunca tiveram infância, garanta. É. Pior que a nossa infância foi boa. A tua eu não sei, a minha foi boa. A minha não. Não gosto de lembrar da minha infância. Carinha de Rulimã, Bodó, que... Ter bom nos campinhos de terra, arrancar o tampão do dedão. Ah, isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Tira uma, uma parte. Então é isso aí. Daqui a pouquinho eu volto aí com vocês, fazendo um pequeno corte. Eu volto aí pra mostrar o ronco da XJ6 pra vocês. Vai ser braço, né? Então, bote. Galera, então foi finalizada a XJ6. Esse XJ6 só o cano aí pra vocês agora. Fechou? Top. Só o carro. Então vamos ligar ela aí só pra mostrar rapidinho. Era isso aí que eu queria. Agora ficou top de novo, né? Então, obrigado aí, Alemão Motos, uma vez. Vamos segurar a câmera diferente. Tamo junto, valeu. E é isso aí. Agora acompanha o próximo vídeo que vai ser. XJ6 só o cano novamente. Vamos acelerar aí nas ruas. E vamos ver o que que vai ser. Ficava com saudade. E o outro escapamento tá aqui, ó. Num cantinho. Daí ele foi perfurado embaixo, tá, ó. Vamos mostrar aqui. Foi perfurado aqui, ó. Foi feito a auto cirurgia nesse escapamento. E daí agora foi colocado o outro novamente, né? Tinha o coração do que lá. É. Mas é isso aí. Então, valeu. Acompanha aí. Se inscreve, deixa o like. Acompanha as redes sociais aí do Alemão Motos. E bora lá. Marcha. Que agora ficou massa. Valeu. Acompanha as redes sociais aí do Alemão Motos. E aí 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 E aí